E como será que fica o tempo nos próximos meses? Vamos ver uma perspectiva com o meteorologista Flávio Varone. A tendência para os próximos meses é a diminuição da chuva aqui no Rio Grande do Sul. No decorrer do mês de outubro ainda teremos alguns eventos de chuva, mas a tendência mesmo é de redução desse percentual de chuva sobre o estado na segunda metade do mês. Isso em função do fenômeno Laninha que está se formando. Nós devemos ter um fenômeno atuando e o Rio Grande do Sul recebendo as consequências, principalmente nos meses de novembro e dezembro, onde deverá secar um pouco mais aqui no estado. Isso deverá trazer a diminuição da chuva com esse evento Laninha e, consequentemente, teremos menos umidade sobre o Rio Grande do Sul. Não quer dizer que vai faltar chuva, longe disso. Um fenômeno fraco que deve se esperar, se espera um fenômeno na linha fraca e que deve trazer suas consequências mais, as piores consequências, vamos dizer assim, nesse final de ano, no último bimestre do ano. A tendência para o verão é de uma condição mais próxima da normalidade, ou seja, não deveríamos ter grandes problemas para a safra de verão. O problema é agora. Essa safra de inverno que ainda está no campo, ainda está atrasada, o pessoal ainda não colheu totalmente, os produtores ainda não colheram totalmente. Isso vai atrasar também o trabalho para o verão. E as áreas alagadas que vêm sofrendo com chuva frequente nesses últimos períodos, o plantio e o trabalho de preparo do solo, até mesmo o início do plantio de alguma safra de verão, está atrasado em função da alta umidade. Então, devemos ter um atraso no final da colheita de inverno e também um atraso no início da safra de verão aqui no Rio Grande do Sul. Com relação à temperatura, ainda teremos temperaturas amenas no mês de outubro, porém a tendência é de elevação gradativa da temperatura no decorrer do mês de novembro e dezembro, principalmente.